Olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Olha, hoje está completando 10 dias que nós empacotamos aqui a nossa rosa branca para desidratar. Uma maneira muito simples para a gente poder desidratar a rosa branca, para a gente poder estar fazendo os extratos curicólicos. Agora eu vou estar desenvolvendo aqui para você ver como que fica. Agora depois que a gente tira aqui, a gente vai estar colocando no saquinho prástico para poder estar guardando e depois estar usando para fazer o extrato glicólico da rosa branca. Essa é uma maneira muito simples, a gente envolve. Isso aqui serve para você poder desidratar qualquer folha, flor, casca, ervas, para poder estar fazendo o extrato glicólico. Envolvendo assim no jornal, na sombra, fica na sombra, para poder desidratar. E aí você pode guardar por bastante tempo. Olha que coisa bacana que fica, olha aqui para você ver, olha só. Olha isso, pessoal, olha. Olha só isso, ó. Aqui está desidratada. Aqui agora a gente coloca nosso pacotinho prástico para poder... Aqui, dessa maneira que ela foi desidratada, ela guardou todas as propriedades, viu, da rosa branca. Rosa branca que tem vários benefícios para a nossa saúde, né? Vários benefícios para a nossa saúde. A gente coloca no saquinho prático para a gente poder estar fazendo aí o nosso extrato glicólico. Do jeito que ela está aqui desidratada, você pode usar ela para fazer o chá também, viu? O chá da rosa branca que tem vários benefícios para a nossa saúde, tá? Fantástico, 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 fantástico. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva agora. Dois vídeos todo dia do segmento Saboaria Artesanal, Formulação Cosmética, Saneante e Domo Sanitário. Acabou de se inscrever, aparece o sininho. Aí você clica no sininho para você ser avisado toda vez que está chegando um vídeo novo aí no nosso canal da Casa do Sabão, viu? Quer fazer o nosso curso completo de Saboaria Artesanal, Formulação Cosmética, Saneante e Domo Sanitário? Com mais de 100 formulações e o nosso suporte via WhatsApp de segunda a sexta-feira? Estamos com o Black Friday Casa do Sabão, 50% de desconto no nosso curso. Então não perde tempo não. Se você está assistindo no YouTube, os links estão aqui embaixo, tem também o nosso WhatsApp. Se você está assistindo no Instagram, o link está lá em cima no perfil. Mas corre de pressa porque é só até dia 30 de novembro agora, tá? Corre de pressa, só até dia 30 de novembro agora, 50% de desconto, cai pela metade do preço. E você ainda pode dividir até 12 vezes no cartão sem juros. Mas espera aí, antes de você comprar, eu quero que você veja o resultado de alunos que já estão fazendo o nosso curso, tá? Tá certo? Depois você vai aqui embaixo se você está assistindo no YouTube, se você está assistindo no Instagram, é lá em cima no perfil. Essa maneira aqui que nós usamos para desidratar a rosa branca é para fazer o extrato, tá? Agora quando você quer desidratar para poder usar ela como enfeite, já é de uma maneira diferente. Vamos estar gravando um vídeo para te mostrar como que é. Veja, segue aí, resultado de alunos. Epa, foi isso aqui, já colei os adesivos, erva doce. Esse aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já está aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade, foi um favor muito grande, porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinha aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo. Todo investimento, só nessa venda. Então assim vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa a fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra, detergente que eu fabricar também, fabricar tudo. Aqui é meu sabonete líquido, né, perolado, de lavanda, de jasmin e da fragrância nívea, que também tem tido bastante saída. Agora, eu gostaria de falar desse cremezinho aqui, né, tem uma textura muito boa, aprendi com o pastor também. E esse creme aqui, eu tinha um problema muito sério de pele, minha pele, minha pele era uma pele muito, muito ressecada. E eu aprendi a fazer a base com o pastor Jaime, com o professor Jaime. E eu acrescentei alguns óleos essenciais, né, e graças a Deus minha pele melhorou bastante, tenho tido também bastante saída, né. E esse é algum dos meus produtos. Eu vendo também desinfetante, cloro, né, pretinho pra carro, só que isso tá lá do outro lado, então fica mais difícil de eu ir até lá do outro lado. E aqui é a minha base, né, pra amaciante, pra poder depois eu diluir ela e fazer o amaciante. É a base também que eu aprendi desde a base a fazer os dois outros amaciante. Agradeço muito ao professor Jaime e peço a Deus que a cada dia possa estar abençoando a vida dele, a bebida de todos os vocês aí que trabalham com esses produtos. E vocês que estão querendo, né, comprar o curso, compram, compram, que vocês não vão se arrepender. Olha aí, galera, tá saindo o sabão artesanal da Azul, alvejante, água sanitária. Sem nenhuma qualidade a menos do que aquela que você encontra no mercado. O mesmo percentual de hipoclorito de soja. 20%. Tá aqui, já vai ser engarrafado. E amanhã mesmo já está pronto pra... Pra você usar. E amanhã mesmo já está pronto pra você usar. E amanhã mesmo já está pronto pra você usar. E amanhã mesmo já está pronto pra você usar. E amanhã mesmo já está pronto pra você usar. E amanhã mesmo já está pronto pra você usar. Obrigado.